Saudações galera, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um tema chamado bagunça. Como é que você organiza suas coisas? Pode. Conta de água, de luz, nota fiscal, cartões, né? A gente vê por aí, gente, a de... A carteira do nosso amigo é desse jeito, ó. Parece um sapo cururu. Não é? A tela do computador é cheia de link. Cheia de link na tela. Cheia de bagunça que ele não consegue controlar mais. Ligou do mar que não mostra aqui a minha. Gente... Eu fui dar aula no Senac, eu fui dar aula nas universidades, Peguei uma disciplina chamada gestão de estoque, gestão de materiais, gestão de mercadoria, logística. E aí eu tive contato com alguns assuntos que mudaram a minha vida. Eu era muito balanceiro. Meu barroco era um lixo. Minha gaveta de escrivaninha, todo tipo empocalhada. Eu juntava por queira. E fui morar só e... Peguei todo o meu material de universidade e trouxe. Chegou a ouvir coisas de colégio. E comecei a pagar minhas contas, minhas coisas. E começou a gerar uma bagunça em controlar. E eu fui me redescobrindo e perguntando a um ao outro. E eu vou trazer essas dicas hoje pra vocês. Há tempos atrás eu perguntei a minha tia como é que ela fazia pra controlar. Em uma dessas conversas ela me deu uma coisa. Me deu uma solução tão simples que revolucionou a minha vida. A solução dela foi isso aqui, gente. Caixa e sapato. Ela chamou isso de bagunça controlada. Ela pega as contas de energia, água e da casa. Coloca aqui. Certo? Nota fiscais de compra de tudo que foi. Coloca aqui. Coloca aqui. Escola, universidade, universidade. Plano de saúde. Uma terceira caixa e guarda a sua close. Quando chegar ao final do ano. Ela pega aquela declaraçãozinha que a empresa de energia, a distribuição de energia dá, a distribuição de água dá. Hoje é pela internet. Não precisa nem solicitar. E tudo isso aqui não precisa mais. Aliás, isso aqui ainda nem precisa mais. Você na internet, você paga isso aqui. Não é isso? O meu conselho é colocar em débito. Tome conta das suas contas. Certo? Quando você coloca em débito, você terceiriza o controle das suas contas. E aí acontecem algumas coisas chatas, como, por exemplo, a empresa de telefone ia aumentar o seu plano de telefone. Isso aí você só descobriu isso com três meses. Foi o que aconteceu comigo. Você vai assim numa coisa, passa três meses de promoção, depois eles aumentam 20 reais de cada telefone da sua casa. Isso num ano dá uma diferença imensa. Agradeço muito a singela dica que mudou a minha vida, realmente. Hoje eu bago isso aqui e isso aqui. Um gaveteirozinho me custou 60 reais na época com seis gavetas. Eu vou colocar a descrição, nunca eu gravo em cada gaveta. Certo? Nessa primeira gaveta eu coloco contas de casa. Vou colocar aqui na tela como é que eu guardo. E isso aqui é muito simples, gente. A única coisa que eu não posso fazer é na gaveta que eu guardo e decidi guardar água, luz e telefone, IPTU. Eu não coloco outra conta. Então, é uma bagunça controlada. Certo? Tudo isso é passado. Tudo isso é passado, gente. A gente tem isso aqui para fazer. Nós temos um computador. Melhor ainda, nós temos um telefone. Telefone, computador, telefone e administração da nossa vida nas redes sociais, guardado ao começo na nuvem, é muito mais fácil. Então, gente, todas aquelas coisas que já eram guardadas na carteira, certo? Por exemplo, cartões. Cartões você ainda guarda, mas no Google você acha as empresas, tem lá telefone, tem um mapa, tem todos os contatos. Certo? Você ainda pode tirar a foto e guardar no seu telefone, mas você não precisa mais juntar papel. Né? As notas fiscais a gente precisa juntar, de certa forma. Comprova o seu patrimônio, né? Eu guardo nota fiscal hoje de compras em supermercado. Para, como eu tenho um canal de economia, eu preciso registrar os aumentos de preço. Eu estou sentindo em pandemia, aumento de preço absurdo em algumas coisas, né? Certo? Mas, tudo isso cabe nas nuvens. Cabe em HD. Cabe jogando a luz. Cabe em pendrives. Certo? E o melhor de tudo são cartões SD, gente, micro cartão. Então, cada vez mais, os apartamentos estão menores e a gente precisa enxugar os espaços. Não dá mais para você ter aquele monte de gaveta, aquele escritório montado como se tinha antigamente. As coisas mudaram. E não dava para melhor. Agora, precisa ser organizada, né? Aí, em relação a documentos, gente, eu trago para vocês também uma bagunça controlada. Essas aqui são pequenos documentos, cartões de crédito, cartão odontológico. E, às vezes, você não precisa mais andar na carteira, mas eles não, né? Passaporte, né? E isso aqui vai ter um lugar mais escondido na casa, né? Eu aconselho vocês a comprarem esse tipo de cadernetinha, né? Aqui, boa foto 3x4. Aí, já pede. Quem faz matrícula em escola, em curso de paga e graduação, descobre que pode. Ó, CPF. CPF já está na carteira do motorista. Não é? Já está na carteira de detalhe. Mas está aqui. É um documento, eu não vou rasgar, não vou jogar fora, né? Carteiras são assim. E onde é que está a carteira do motorista? Está aqui, não sai lá. O documento do meu carro e a carteira do motorista estão aqui no meu celular. Eu não preciso portar mais a carteira do motorista e o documento do veículo. Guardado por senha, o celular tem uma senha e o programa que guarda esse documento tem uma senha, né? Na minha carteira, um cartãozinho de débito e crédito, um santinho para proteger, documento do carro e... Isso venceu. Eu não vou mais andar com o documento do carro. E a carteira de motorista está aqui porque é um documento físico que eu tenho. E o resto é dinheiro, gente. Então, as coisas mudaram. Não tem para que aquela carteira cheia de coisas que tinha aqui na minha. Inclusive, essa carteira é muito grande. Essa carteira é uma carteira antiga. Eu resgatei ela porque ela toma banho de alto todos os dias. E é boa, viu? É boa. Vamos entender. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é fita VHS, gente. Fita VHS, para quem não sabe. Tem muito moleque que não sabe o que é, não. Fita K7. TTK. Quem tem essa fita aqui. E essa não é melhor. Os aqui que duraram até hoje não tem. Não tem tanto novo. Certo? Isso aqui eu peguei as imagens que a gente tinha de família. Ontem a minha tinha câmera e depois outros filhos começaram a comprar. E agora eu transferi tudo para a mídia digital. Foi um processo longo. Não foi um processo curto. Mas foi um processo em menos de 10 anos. Depois as câmeras começaram a vir com essa fitinha. Lembram? Olha. E depois uma fitinha menor ainda. Daqui, ó. Disso aqui a gente passou para DVD. Para CD, DVD. Olha. Isso aqui são os DVDs de uma viagem que eu fiz para a Espanha. Olha que lindo, ó. É. Minha geração anos 80. Certo? Me sirviu de backup porque eu botei no HD e o ladrão entrou aqui em casa e leva o meu HD. Me sirviu de backup. Onde é que estão hoje? Estão nas nuvens. Está no YouTube. Está no drive do meu e-mail. Certo? Um primo meu quer ver uma fita de 1989 e de 1987. Se ele não tiver o link, que já deveria ter guardado, ele liga para mim e manda pelo WhatsApp. Então, hoje a família consegue se ver na tela do celular. Certo? Isso aqui, a gente está na pandemia, eu estou tentando reciclar com muita pena, mas eu tenho que voltar na cabeça que isso aqui é passado, né, gente? Isso aqui é passado. Olha. Olha o backup. Uma paixazinha guardada. Isso aqui é tudo fita. Já com o nome, com tudo, algumas tem capa, envia na fazenda. Está vendo? Que já está tudo isso em HD e já está quase todas. E aí eu tenho que fazer uma lista e conferir. No canal do YouTube. Lá como link privado. Certo? Ou não listado, porque aí só vê quem tem o link. Então, não está aberto para todo mundo. Então, a gente precisa preservar algumas pessoas, não é isso? Gente, outro cuidado que a gente precisa ter é o seguinte. Na pandemia, as pessoas nem tinham mais notebook. As crianças precisaram estudar, não é? Pelo notebook. E o que acontece no notebook? Ou no computador da casa. Todo mundo pega nele e vai ficando o que está aqui na tela. Isso aqui é lixo. Está vendo? Lixo. Você vai abrindo muito link na área de trabalho. E chega uma hora que você não sabe mais onde estão as suas coisas. Então, aprender a guardar seus arquivos. Certo? É a coisa mais fácil. Tem em todo canto na internet que você descobre. Como é que você agrandeza isso? O problema é você parar e fazer. O problema, gente, é você quando colocar conta de água, luz e telefone nesta gaveta, não colocar mais nada. Ser só isso. Então, você classifica a sua bagunça organizada. Certo? O celular hoje, hoje, manda tudo. Você precisa colocar a senha no seu celular e você precisa guardar as coisas na nuvem. Porque se roubar o seu celular, não vão ter acesso aos seus documentos. Nem você vai perder suas fotos, perder seus documentos, suas coisas. Aqui, em casa, eu vou mostrar três coisas. Quatro coisas que eu fiz. E aí, a primeira dica que eu dou a vocês é o seguinte. Descubra como é que você gosta das coisas. Não há fórmula pronta. Certo? Por exemplo, eu não gosto de gaveta. Porque eu não consigo manter uma gaveta organizada. Então, eu evito gaveta. Certo? Minha gaveta é esse arquivo que vocês viram aqui. Uma bagunça organizada. Tá? É... Eu tinha um problema com roupa. Meu guarda-roupa era um caos. E eu descobri que a gente foi morar num apartamento. Que existia uma prateleira, as camisas aqui em cima. E eu guardava nessa prateleira. Eu não guardava mais nas gavetas as roupas. Conseguia manter. Vinha organizada. Comprei um guarda-roupa. Aí, vi com um calceiro. Vimos cheio de coisa. Camisa aqui. Batendo na roupa. Um belo dia, me deu uma doida. Eu digo, gente, se esse guarda-roupa não tá me servindo, eu tenho que modificar ele. Aí, fica com uma besteira de que acha que vai quebrar. Desmontei a minha parte. Voltei as camisas pra parte de baixo. Fiz prateleiras que eu guardo minhas roupas à vista. E não preciso usar a capeta. Vocês vão ver como ficou bacana. Algumas calças estão em prateleiras. Porque eu não gosto de calça em cabine. E calças sociais estão em cabine. Deu tão certo. Eu consigo manter tão organizado que dá orgulho. Certo? Até porque a gente sabe que 40% do guarda-roupa da gente a gente não usa. Eu já defino, por causa da coisa, que talvez nessa pandemia a gente vá tirar mais coisas. Talvez não. Eu devo tirar. Porque as coisas são tão novinhas e a gente ganha aí. A casa às vezes não usa. É complicado. Quem é gordinho? Eu fui gordinho a vida inteira. A gente tem o efeito sanfone. Então, fica sempre na esperança de usar a camisa que não cabe mais. É complicado. Mas eu consegui. Eu consegui organizar o guarda-roupa. Eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa, meus livros, eu ganhei, chamo de, eu acho que cristaleira, balcão. Um balcão, onde se guardava as louças da casa. E aí eu criei um mesoninho aqui na cozinha e boto ele lá. O que? Copa de cristal, coisas para servir a gosto, fundir, prato sob salente, talheres. Copa, carrete e ganha nos cantos. E estou guardando lá. São coisas que eu uso esporóquica. Aliás, quase eu não uso e não tinha cantor de botar. Aí, eu, pra esse modo, eu coloquei meus livros, meus CDs. Não é o ideal. Descobri que não é o ideal. Mas fica protegido a poeira. O ideal pra mim, e agora a gente vê na pandemia, o jornalista aparece com a biblioteca atrás. Rapaz, é uma coisa linda, rapaz. Isso é que é riqueza pra mim, sabe? O ideal pra mim é você olhar pra um livro e dar vontade de ler aquele livro e dar uma folhada. Se for gostar, você segue. Se não for, você bota de volta e pega outro. Eu preciso disso. E aí, eu vou fazer minhas prateleiras na parede. Pretendo colocar a porta, porque ninguém merece. Um livro com cheio de guardado e com poeira e com traça. Mas, por enquanto, tá nesse modo e tá me servindo muito bem e vou mostrar pra vocês também. A terceira coisa, vou mostrar o mezanino lá, que eu fiz. Vai ter luz, assim, em cima da pia. Uma gambiarra que eu fiz de cozinha aqui, mas vai dar certo. Outra coisa que eu fiz é o seguinte. Eu criei um closet. Esse closet hoje tá me servindo de dispensa. Como era naquelas casas antigas. Porque a gente tem um canal com o nome de tudo. Eu comecei a dar a aula de administração financeira. E vi que a gente tava, assim, confiante no sistema. Sabe? E o sistema falha. Como falha, gente? A gente tá na pandemia e os produtos já subiram de preço, não foi? Então, sem abaixar de um pouco, o que a luz tá refletindo nesse óculos? Esse óculos de farmácia, gente. O arroz, que eu comprei por R$2,30, hoje tá R$4,50. O leite tá uma fortuna. E aí a gente viveu uma greve de caminhoneiros e viu que escassez pode acontecer. A gente tem uma mudança de governo louca. E ninguém sabe como é que esse país vai se comportar. Agora, se você fica desempregado e você tem comida armazenada, você fica mais tranquilo. Eu não tenho filhos. Mas quem tem, sabe como é que é. Quem tem bebê em casa, a minha maria. Se você pegar uma promoção de fralda, você tem que comprar e guardar. Agora, se você comprar e não tem onde botar, realmente é difícil. Não é isso? Então, verticalizar é a grande solução para qualquer bagunça, gente. Vocês vão ver. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Fui morar sozinho. Eu tive a oportunidade de ir a uma fábrica e comprar esse tipo de arquivo. Isso também ajudou muito a minha vida. Então, aqui, material do C.R.A., Conselho Regional de Administração, meu recibo. Meus cursos de negociação, meus brancos, notas fiscais, água, luz, telefone, Unimed. Meus arquivos que eu guardava da Espanha, cartas e lembranças. O tempo que eu trabalhei no Sebrae. E aí, a gente vai guardando. Mas isso aqui está com os dias contados. Por que não tem cabimento mais de eu ter um trambolho desse tamanho dentro de casa? Aqui estavam as matérias que eu gostava de administração do meu curso. Algumas coisas já foram para o lixo. Está vendo? Marketing, serviço, material. Aqui são recortes e revistas que eu acho bacana. Produtos de propaganda, sabe? Mas, realmente... Está até enferrujando porque meio que está sem uso, sabe? Isso aqui que está aqui é coisa que faz anos que eu não mexo. Ainda tem os exames de saúde daqui que estão guardados. É o material que a gente guarda, certo? Alguns HDs, está vendo? Mas, eu tenho que criar coragem e lutar com isso aqui. Aqui é a escritura de um terreno. Tem um plotter de uma planta. E ficar só com algo bem chutinho. Colocar nas pastas de arquivo morto que eu tenho lá. Lá dentro do... Da dispensa. Está aqui, gente. Esse é o móvel que, teoricamente, ele iria guardar uma louça. Nós decidimos colocar os livros aqui, certo? E DVDs. Eu ainda tenho DVD. Eu acredito que se houver uma guerra... Eu acho que um país, para danificar o sistema de outro, ele vai danificar as comunicações. E, provavelmente, a internet possa cair. Então, se vocês observarem aqui, eu ainda tenho os DVDs. E vou guardá-los o quanto eu puder. E ainda tenho livros... Porque o livro digital também tenho. Mas, eu tenho uma certa dificuldade de fazer minhas anotações em livros digitais e consultar novamente. E eu gosto do livro realmente escrito, certo? Essa prateleira branca a gente refez, sabe? Tem uma prateleira muito fraca, certo? O ruim é que em cada prateleira dessa tem duas carreiras de livro e o livro que está atrás a gente não vê. Não é o ideal. Mas foi uma solução para organizar a minha bagunça por enquanto. Certo? Muito satisfeito. Não pega poeira. Muito fácil de limpar. Só é ruim em alguns livros maiores que precisam estar deitados. Mas isso acontece em todas as bibliotecas. Na cozinha, a gente criou esse mezanino. Isso fica em cima da pia. Hoje é sexta-feira. A gente vai limpar isso daqui um pedaço. Ó. Isso aqui vai ter... Aqui nós vamos colocar energia elétrica. E nós vamos colocar uma placa fechando aqui. E aqui em cima ficou... Ó. Isopor de bebida, bachela, copo de cristal, aparelho de jantar, fundi, copo de uísque. Coisas que a gente não usa naturalmente. Esses dois parafusos que vocês estão vendo aqui é um ventiladorzinho que a gente colocou. E isso aqui, quando a gente for reformar a cozinha, nós vamos realmente botar a iluminação. Vai dar um certo charme. E vai ficar protegido. Eu pretendo fechar isso aqui para não pegar tanta poeira quanto está pegando agora. Mas foi uma solução que me serviu. O que eu faço para mim pode não servir para vocês. Mas eu estou mostrando a vocês o que eu consegui fazer. E me foi de grande serventia. Gente, aqui foi meu guarda-roupa modificado. Aqui onde ficavam as camisas, eu arranquei isso, coloquei aqui para baixo. Então vocês têm os ternos, as camisas de sair, as calças sociais. Das madeiras que tinham aqui, aqui tinha um porta-calça, um negócio que eu não usava. Eu fiz essas prateleiras aqui. Algumas delas eu botei para lá e fui no macineiro. Tirei as medidas e mandei ele fazer. A gente fez inclusive com naval, né? Como é? O nome é... É MDF naval. Então, eu tenho uma vista, todas as minhas camisas de sair. Minhas calças de sair, minhas bermudas, minhas camisas de treino, minhas camisas de dia a dia. Certo? Com altura razoável. Certo? E me serviu. Por isso que eu consigo manter isso aqui organizado. Aqui em cima as toalhas da gente. E... Meu guarda-roupa se resume a isso aqui. Meio cueca numa gaveta que eu tenho aqui. E deu muito certo. Demorou muito para chegar nessa configuração. E ela me serve muito bem. Gente, e por último, o danado do closet se transformou em dispensa. E eu fui mais além do que isso. A gente não só guarda os alimentos, como a gente guarda os alimentos preparados para durar mais tempo. Ó. Isso aqui é alimento de preparação. Os mormons fazem isso. Os sobremensalistas fazem isso. Isso é feijão. Isso aqui é arroz. Certo? Isso é fechado. Tem uma técnica para fechar isso aqui. Que dura 10 anos. 10 anos. E a gente começou a estudar esse tipo de coisa. Sentiu a necessidade. Depois que houve brumadinho. Depois que houve o desastre natural em Santa Catarina. Depois que houve greve de caminhoneiro. A gente decidiu que a gente ia estudar isso e ia aprender isso. Isso é libertar-se da economia. Você se preparar caso haja algum colapso. A pandemia está provocando colapso? Está sim, gente. Certo? Mandei fazer as prateleiras para ver se são de concreto. Ainda teve uma que rachou porque não deu tempo de curar. Eu perturbando o cara para colocar o pedreiro aqui em casa. Gente, pedi ajuda a uma arquiteta para saber os espaçamentos. Entre uma prateleira e outra. Aqui tem 25 centímetros. Certo? Cabe uma garrafa de refrigerante de um litro. É o espaço de um livro. Com folga. E as prateleiras mais compridas. Certo? A gente instalou aqui com espaço. Deixando dentro 35 centímetros. Certo? E aqui embaixo eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar o celular agora e vou botar para vocês verem o que é que eu armazeno aqui. Aqui as tranqueiras. Isso aqui era para colocar camiseta, né? Eu não quis decidir não arrancar. É as tranqueiras aqui. Ó. Corda, capacete. Aqui é um quadro de disjunto subsalente. Se houver um desastre natural em um canto, eu tenho condição de socorrer uma pessoa e instalar um banco de iluminação lá. E eu deixei aqui porque a gente tem uma empresa de só iluminação, ó. Isso aqui. Equipamento de rapel. Que eu já tinha, né? Andei dando umas trocadas e tendo umas coisas. Está aqui guardado. Então, a gente vai aprendendo sobre facas, sobre pescaria, essas coisas. E virou um hobby. A verdade é que virou um hobby. Mostra para vocês. A gente guarda aquelas fitas. Então, o material, eu fiz especialização em telharia e mestrada. As apostilhas que eu dei aula no Senac. Eu tenho uma vida com a empresa como DJ aqui em Natal. Trabalhei 20 anos como discotecário. Os arquivos da minha esposa, certo? Nesse andar aqui, a gente colocou as preparações. Isso aqui tem um fechamento. Para não pegar a luz do dia, certo? Olha, você vê que a gente nomeia. Feijão, arroz, farinha. E as garrafas das futuras preparações. Isso aqui é sal, gente. Sal é alimento, viu? Com sal dá para se fazer uma bateria. Eu aprendi a fazer e decidi armazenar sal. Eu estou armazenando na garrafinha pet. Pode até inundar que eu não perco o alimento. Aqui também é preparação. Essas duas pratoleiras são de preparação. Então, molho de cozinha. Isso aqui é vinagre, vinagre. Vinagre é a única coisa que corta o efeito de um gás de pimenta. Manteiga da terra, que é uma coisa que dura muito. Mel é uma coisa que também não tem validade. Isso aqui é o açúcar. Ele começou a usar na pandemia, para não ter que estar saindo em supermercado. O formato mata, caldo quinoa. Mas você botou isso aqui com arroz, todo mundo come. Enlatado, não comemos todo dia, mas está aqui armazenado, certo? Olha o estoque. Olha o estoquezão de macarrão. Macarrão é uma coisa que a gente vai colocar também. Isso aqui é aquele envelopezinho de suco que envelopa. A gente não toma isso todo dia, mas está aqui guardado, armazenado. Outra forma de vocês precaver. O tomate pode variar o preço. Mas o extrato de tomate, você pega na promoção, ele não varia, né? Mulho, ketchup. Olha o que é extrato de tomate. Quase todo, a gente não usa mais colorado, os extrato de tomate para botar cor, nas coisas e sabor. Então a gente investe bastante. Olha o arroz que eu comprei, eu comprei uma saca aí no atacado. Estamos usando o dele para não ter que abrir aquilo ali, porque aqui já são as compras do dia a dia da gente, está vendo? Ração animal, açúcar, sal. Aqui são os potes que a gente vai começar a armazenar e preparar. São algumas coisas que a gente vem preparando. Material de pesca, uma seca danada, ninguém nem pescou. Lampião, gás sob salente, está vendo? Olha aí, esse é o que a gente está usando, esse outro eu ainda vou comprar. Não comprei porque eu não quero estar armazenando muito gás num canto só. Isso aqui é água, gente. São seis garrafões de água. Porque se de repente é um colapso d'água e mandar uma água suja, eu tenho uma água limpa para manter até eu lavar minha caixa d'água. Não é? Não aconteceu no Rio de Janeiro, mandaram a lama desgraçada. Isso aqui é material de limpeza. Está vendo? Isso aqui você comprou numa promoção, como eu comprei, e não peguei a inflação da pandemia. E aqui alguns materiais estocados de fogo, de acampamento mesmo em si. Duas bolsas estão vazias, caso precise transportar e lavar para um canto. E a gente começou a se preparar realmente em relação a isso. Chama-se sobrevivencialismo. E aí, gente, a gente vai encerrando o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. O que serve para mim pode não servir para você. Mas o que serve para mim pode servir para você e pode lhe ajudar nas suas organizações. Deixe o like aqui embaixo. Fique com Deus. Um botão. E aí, gente, nossa... Um botão. E aí. Um botão. Obrigado.